E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do filho do homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Noé, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Noé saiu de Sodoma, choveu do céu, fogo enxofre e consumiu a todos. Assim será no dia em que o filho do homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça a tomá-las. E da mesma sorte, os que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló, qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á, e qualquer que perder, salvá-la-á. Digo-vos que, naquela noite, estarão dois numa cama, um será tomado, o outro será deixado. Duas estarão juntas, moendo, uma será tomada, a outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. E, respondendo, disseram-lhe, onde, Senhor? E eles disseram, onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Vamos ainda ler, segundo a Pedro, capítulo 1, verso 19 ao 21. Segundo a Pedro, capítulo 1, segundo a Epístola do Apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 19, 20 e 21. Diz a Escritura. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeem estar atentos, como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Sabendo, primeiramente, isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Oremos. Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus, É que nós te pedimos que o Senhor nos ajude ao considerar a Tua Palavra, Pai, nesta noite, que é onde chegamos aqui, reunidos para o culto ao Senhor, e queremos sempre considerar a Palavra do Senhor, de maneira que todos possamos ser ajudados. Pai, abençoa essa igreja que estão aqui, nesta noite chuvosa, fria, aqueles que estão também conectados através da internet, do YouTube, seja com eles em cada lugar. Não sabemos aonde estão e quais são, mas sabemos que há vários lugares que estão conectados. Pedimos que o Senhor abençoe a eles, pois os encomendamos nas Tuas mãos. Pai, pretendo mais ler do que falar, e se falar, falar em cima daquilo que vou ler. Que o Teu Espírito possa nos ajudar, nos abençoar nesta noite, enquanto nos chegamos aqui agora, para este momento de meditação na Tua Palavra. no nome de Jesus e para a glória do Teu nome, é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Subim, negra, santo Senhor, que a um infeliz salvou, eu cego vou, mas vejo já, perdido ele me achou. Podeis tomar assento, irmãos. Bem conhecemos, bem essas escrituras que lemos, que fala, eu creio que é muito citada, principalmente, pelo povo da mensagem, pelos ministros da mensagem, essa escritura, de Lucas 17, 26 em diante, como foi nos dias de Noé, nos dias de Sodoma, Gomorra, assim é a vinda do Filho do Homem. É dentro desse pensamento que queremos ler, eu não vou propriamente comentar muito, quase nada, vou estar lendo alguma citação do Irmão Brana, que gostaria de colocar aqui, como um homem, um só homem em cada era. Nós conhecemos bem essa passagem, Deus sempre teve um só homem, em cada dispensação. Deus nunca trabalhou com grupos, Deus trabalha com um homem. Ele disse, eu creio que na era de Esmirna, ele disse que Deus envia um mensageiro para aquela era e há outros homens que saem depois levando a mensagem. a mesma mensagem. A luz, ele disse, vem através de um mensageiro, de um profeta. E então outros que saem depois levando a mesma mensagem. Mas nem todos sabem que devem dizer somente o que o mensageiro disse. Eu creio que o grande problema está quando não se tenta interpretar interpretar o que ele disse, interpretar o que o mensageiro disse. Esse tem sido o grande problema, como esse tem sido o problema da Bíblia. Quando os homens tentaram interpretar a Bíblia, hoje cada denominação tem os seus intérpretes, tem os seus líderes e os seus seminários para interpretar a Bíblia. Mas, se você olhar também o povo da mensagem, forma-se grupos, tem formado-se grupos, vários, e se você não vê, com a mesma visão daquele grupo, você está fora. tem sido assim, realmente. Então, você não pode fazer a diferença entre, às vezes, as denominações e o povo da mensagem como grupos, porque cada um quer colocar como a sua visão, a visão de algum apóstolo, de algum líder, é, vamos dizer assim, que aquela é a visão que deve prevalecer. A verdade, irmãos, a mensagem é a única palavra. Não existe intérpreta mensagem. Não existe sucessor do sétimo anjo. É o sétimo, não é? Então, é muito importante nós pensarmos isto. Eu quis ler essa escritura de 2 Pedro, que diz que nenhuma profecia da escritura deve se interpretar particularmente. Dizer aquilo que o mensageiro disse. É uma profecia? É o que ele falou? Vamos dizer o que ele disse. Vamos repetir o que ele disse. Mas eu vou me deter mais aqui na leitura. É apenas, são apenas citações da mensagem. Contudo, às vezes, uma citação da mensagem pode, devemos lembrar isto, ela pode trazer uma distorção, não ela em si, mas o pensamento. Porque, às vezes, você pega um parágrafo, ou, às vezes, eu tenho visto, mas isso não é nem um parágrafo, é uma frase do irmão Brana. Você precisa do contexto todo que ele está falando, como lá o começo e fim, como disse o irmão Brana. que, às vezes, você, alguém disse que, você lê lá num livro, que, no final do livro, diz que João e Maria foram felizes para sempre. Mas você não sabe como, o que aconteceu, você tem que ler o livro todo para saber como é que eles foram felizes. Então, é interessante, quando você vê uma frase, um dizer do irmão Brana, às vezes, uma frase dele, ver todo o contexto que ele está falando naquele assunto. Se não entendemos, o melhor que nós fazemos é repetir o que ele disse, simplesmente repetir o que ele disse. Eu vou citar a mensagem, apenas, que ele disse, na mensagem quem dizeis ser este, pegada 64, do parágrafo 128, 128, 129, começa aqui, mas levantou-se no deserto um chamado Datã e um chamado Corá, e eles disseram, isto tem que ser, isto tem de ser de um só homem, mas eles pensam que ele é o único homem que Deus chamou. Quer dizer, o irmão Brana está citando o que aconteceu lá, que foi o problema no deserto quando tentaram dizer que Moisés não era o único homem, até porque ele, em uma ocasião, ele ordenou 70, e os 70 profetizavam, mas era o espírito que estava em Moisés que ia sobre eles. Então, ele segue, aquela mesma, aquela mensagem de um só homem, eles não o queriam, não, eles não a queriam, e Deus nunca lidou senão com um homem de cada vez. É sempre a mensagem de um só homem. Quando foi que ele lidou com o povo e não apenas com uma pessoa? Um indivíduo? No momento, está perguntando, não é? Não um grupo. Então, nós temos sempre, como disse ali o apóstolo Pedro, a palavra profética como uma luz que a lumia em lugar escuro. Qualquer dúvida, vamos ver o que disse o mensageiro. Na mensagem do evangelismo do tempo do fim, pegando 62, parágrafo 21, 29, 30, 31, vários parágrafos aqui, diz. E, amigos, sempre são os líderes. Cada tempo, através da mudança de dispensações, são os líderes que têm atrapalhado todo o povo. Não tem sido tanto culpa das pessoas. Se o evangelho estivesse firme no púlpito aonde ele pertence, o profeta diz, não é o problema das pessoas que saem para um lado e para o outro. Sempre que você vê uma pessoa andando às tontas ou tomando alguma ideologia, algum pensamento, por detrás disso há um líder que está mostrando daquela maneira. por isso eu disse aqui, acho que ainda no último culto antes de esses dias, já repeti isso várias vezes, nós não somos de nenhum grupo da mensagem, nós somos da mensagem. Nós amamos todos os nossos irmãos. não importa que veja algo diferente e não devemos nunca nos separar, exceto por interpretações que tem pessoas, hoje, grupo, que se diz da mensagem, que estão completamente fora, que são verdadeiros absurdos. há aqueles hoje que chegam a dizer não é só na África, não, não é só lá na costa do Marfim, que é um sujeito que se levantou lá dizendo que é para você queimar a mensagem, que é para você queimar a Bíblia, que agora é só a voz dele, mas também eu escutei aqui, nos nossos, eu escutei, não me disseram, eu escutei dizendo assim, você não é salvo por crer mais na mensagem de William Branagh. e supostamente é um pastor que se diz na mensagem que disse isso, você não é salvo por crer na mensagem de William Branagh, você não é salvo nem por crer em Jesus, você precisa crer no João, no João, entre aspas, é um sujeito que se diz que ele é o João que comeu o livro, comeu o livrinho lá que fala em Apocalipse 7, então são verdadeiros absurdos, irmãos, então, nós vamos dizer o que disse o mensageiro, eu comecei um dia com esta mensagem, e eu quero terminar com ela, eu quero chegar ao final da minha caminhada com esta mensagem, não indo para a direita nem para a esquerda, ficando no centro do caminho, diz o profeta, fique no centro da estrada, que não tem problema, não vai haver acidente, esse é um caminho de mão única, não vai haver acidente, não é? Então, seguindo, vou prosseguir a leitura, você não pode ir sob um grupo de homens, eu desafio em qualquer tempo, se Deus alguma vez usou um grupo de homens, o Senhor não é um branco que está dizendo na mensagem que eu acabei de citar, a evangelha do tempo do fim, eu desafio-lhes que se Deus em alguma ocasião usou um grupo, não, agora é o grupo tal, não, o Mombrando está dizendo que não, e eu digo a mesma coisa, ele disse para dizer o que ele disse, você está entendendo? Ele usa um homem, um homem em cada tempo, porque dois homens têm duas opiniões, um só homem, isto é exatamente certo, agora notem, que em cada dispensação tem sido desse jeito, por todo caminho, em todo tempo, tem sido desse jeito, lá se posicionou Moisés, você sabe o que Coréia disse, ele disse, Moisés age como se ele fosse o único que pode pregar, o único que tem a mensagem, ó, nós sabemos que o pilar de fogo está sobre ele, nós sabemos que aquela luz o segue, nós sabemos tudo isto, mas ele age como se fosse o único que tem a mensagem, Moisés não pretendia aquilo, ele não pretendia que fosse daquele jeito, ele estava tentando corrigir o povo, há ideias demais, ele diz, Há ideias demais, você tem que pôr atenção a alguma coisa, e o que aconteceu, Deus disse, separa-te dele, porque vou abrir a terra e acabarei com ele e sua congregação, e a terra se abriu, fogo subiu, e eles pereceram, vê, você vê isto, Mobrana não está querendo contar a história do que aconteceu lá, está mostrando que é o mesmo hoje, cada vez que o homem tentar corrigir o mensageiro, dizer algo que ele não disse, vai ter problema, Mobrana segue no parágrafo 131, os confundidos, os líderes, quem está confundido é os líderes, são eles que causam problemas entre o povo, se não fosse assim, hoje nós poderíamos vir aqui a esta cidade, e cada igreja e as congregações estariam juntas, isso acontece hoje também na mensagem, não, mas cada reunião não é do nosso grupo, eles teriam este lugar, eles teriam, ó, cada loja de bebida seria fechada, esta cidade estaria toda seca, até que um contrabandista de bebidas teria que fazer força, e ele usa aqui uma expressão para cuspir, não é? Seria assim, ele disse, desculpe, não queria dizer isso, quer dizer, sobre cuspir, o que eu quero dizer é isso, nós estamos todos espalhados por causa dos líderes, por causa dos líderes, Deus pode vir e fazer alguma coisa, e os líderes desses grupinhos, o nome não está dizendo, líderes desses grupinhos, tem medo de perderem alguma coisa, puxa, eles ficarão longe disso, ao invés de aceitar a mensagem de Deus, foram os líderes nos dias de Noé, foram os líderes nos dias de Moisés, foram os líderes nos dias de Jesus, e são os líderes hoje, nos dias do Espírito Santo, você crê que hoje é os dias do Espírito Santo? Há multidão mista, diz capítulo 93, eu sei você diz, esta é a minha denominação, irmão, você está errado, quer dizer, vamos dizer um pouco de diferença, esse é o grupo, o profeta diz, irmão, você está errado, João veio como um homem, sistema para introduzir a um homem também, Jesus Cristo, e o Elias não será um sistema, isto será um homem, Jesus diz que sim, isto será um homem que é ungido do Espírito Santo, quer dizer, o Elias não é um sistema, é um homem, ainda na mensagem de Isabel, 96, mas eles serão um sistema formado por um único homem, com o poder e a unção de Elias, também eles serão, a noiva, não é? Eles serão um sistema formado por um único homem, com o poder e a unção de Elias, para cumprir esta profecia, aleluia, ele sacudirá isto, e lembre-se, ele prometeu a eles e profetizou e disse-lhes todas as coisas e Deus operou com ele. Amém. Seguindo agora com a mensagem de arrebatamento pregada em 1965, parágrafo 117, diz o profeta, agora, é para ser tudo manifestado no grão de trigo no final. Outro retorno. Agora, se você tomar Lucas 17, e versículo 30, ele disse, como aconteceu nos dias de Sodoma, assim será na vinda do filho do homem, quando o filho do homem começar a se revelar. que é revelar? O profeta pergunta. Fazer sua revelação, fazer sua revelação do que ele é neste dia. Deixa eu apenas explicar, filho do homem se refere, ele é o Senhor Jesus Cristo, ele é o filho do homem. Mas se você ler outras mensagens, filho do homem sempre se refere a profeta, você vai ver Ezequiel e outros deuses dizendo, filho do homem, profetiza. Então, filho do homem é Deus se manifestando através de um homem. Se pegar a mensagem, eu havia ouvido, mas agora vejo, o profeta diz que é o filho do homem se manifestando a um filho de homem. O Jesus Cristo se manifestando através de um profeta. E por isso Lombrand sempre dizia, não sou eu pessoas, é ele, revelar para o povo. A palavra tem sido dada a conhecer para esse dia. Revelar, quer dizer, isto é a manifestação do filho do homem. É a palavra sendo dada a conhecer para o dia que você está vivendo. Por isso é muito necessário conhecer a mensagem, porque ela manifesta Cristo. Pela manifestação do Espírito Santo, fazendo aquele Jesus viver entre nós. Entendeu? Isto é a manifestação do filho do homem. Fazer aquele Jesus viver entre nós. Lembre-se, deixa eu apenas dizer, na denominação, no sistema do homem, laudicéia, ele está fora. está batendo na porta. Mas, quando você pega a revelação profética do assíntio Senhor para esse dia, faz aquele Jesus viver entre nós. Por isso é muito importante a atenção máxima à palavra. Lembre-se, ele foi representado ali, num homem, e o profeta repete, exclama, um homem, quer dizer, não um sistema, um homem. Aleluia. Eu escutei uma vez, está certo que era um obreiro, há muito tempo, estava ouvindo até na internet, não quero também, não sabe de quem se trata, mas era um ministro jovem, estava dizendo, está vendo? Que não haverá, ali quando ele disse, não haverá dois profetas, ao mesmo tempo, está vendo? Depois pode haver, não, não pode, nós vivemos a era do sétimo, alguém dizendo assim, não, não, é que depois, é que não pode ser ao mesmo tempo, quer dizer, saiu aquilo, pode vir outro, não, isso foi durante as eras, cada era teve um, dentro daquela era só tem um, e nós vivemos a sétima era, que é a última, que é na voz do sétimo anjo, que todos os mistérios são revelados, então, não há outra era depois dela, mas o mamãe vai dizer isto aqui, não é? Prosseguindo, então, no segundo selo, parágrafo 53, 54 e 55, nós vamos ler, eu creio que quando a pessoa vier, ele estava falando do ministério do Filho do Homem e revelar Cristo, eu creio que quando a pessoa vier, esta que está predita para vir, eu estou mostrando a vocês somente pelas escrituras que o homem tem que ser um profeta, essa é a pessoa que ele está dizendo, um profeta, ele certamente será a revelação de Deus, o segundo selo, ele será, ele certamente será, e, perdão, ele será, ponto, e a revelação de Deus, reticência, a palavra do senhor vem a seus profetas, isto é, exatamente correto, Deus não pode mudar isto, vocês veem, se ele tivesse um sistema melhor, ele o teria usado, mas ele, ele escolheu o melhor sistema no princípio, princípio, exatamente como ele poderia ter escolhido o sol para pregar o evangelho, ele poderia ter escolhido a lua, ele poderia ter escolhido o vento, porém, ele escolheu o homem, e ele jamais escolheu grupos de homens, sempre um homem, diz, o Mumbanda repete muito isso, Deus é um homem só, ele não usa grupos, não é? É, por isso, é tão essencial, tão necessário, absoluto mesmo, ouvir o que o mensageiro disse, ele escolheu o homem, vê, nunca dois profetas maiores sobre a terra ao mesmo tempo, nunca dois profetas maiores sobre a terra ao mesmo tempo, vem? cada homem é diferente, ele tem uma composição diferente, se Deus puder obter uma pessoa, e essa pessoa que ele está dizendo, é o mensageiro da era, isto é, tudo que ele tem que ter em sua mão, é só um, um, ter um homem, ele pode fazer o que ele quiser fazer, então, quer dizer, se ele puder ter esse homem na sua mão, ele poderá fazer o que ele quiser fazer, e a nós, a Bíblia diz que aqueles que recebem um profeta em qualidade de profeta, recebem galardão de profeta, disse Jesus, quer dizer, você não precisa ser profeta para ser beneficiário dessas coisas, é só você crer no profeta, aceitar o profeta, ele apenas tem que ter uma, quer dizer, uma pessoa, na mensagem tentando fazer um serviço para Deus sem ser da sua vontade, pregada em 65, novembro de 65, parágrafo 220, ele diz, mas agora é a chamada da noiva, agora é o seu, agora é que os sete selos foram abertos, agora que as coisas completas que os reformadores deixaram, tem de ser abertas, tem de ser abertas, e somente Malaquias 4 pode fazer isto, você crê isto? Eu já vi, há ministros, grandes ministros, isso que eu estou falando, estou pensando em alguém de outros países, claro, mas que disse que o Dom Brano errou quando disse que ele veio para cumprir Malaquias 4, mas então, se o irmão Brano não é isso, não seria nada, não é? Porque ele disse, ele só pode fazer por Malaquias 4, porque isto requer a revelação direta de Deus a um indivíduo para assim fazer, isto mesmo, não pode vir a um grupo, nunca veio, e ele cita e de novo exclama, um homem, isto é o que Deus prometeu nas sombras da vinda da sua noiva, um Eliezer, está vendo? O Eliezer é um tipo que ele foi enviado, um representante, como Abraão no caso representava Deus, representatividade, e ele foi enviado pelo pai do noivo, vamos dizer assim, por Deus, foi enviado por Abraão para buscar uma noiva para seu filho Isaac, e tinha que ser do seu sangue, ele foi, esperou, pernoitou, e ficou na fonte esperando, até vocês conhecem a passagem, até que aquela moça apareceu, aquela nozela, que não deu água só para ele, mas também para os camelos, porque ele queria ter a certeza que era a pessoa certa, e ele pernoitou, pernoitou na casa da noiva, eu sei que aí abre um leque muito grande, mas não vamos interpretar nada, vamos deixar assim, ele pernoitou na casa da noiva, e esperou ela se aprontar, e se moveu no outro dia, e a levou ao encontro do esposo, e ele diz claramente que esse mensageiro, não apenas ele, os demais também, das outras eras, eles terão que apresentar a noiva a Cristo, isso nós estamos certos, quando ele foi transladado ali, além da cortina do tempo, foi dito, nós entraremos pela tua mensagem, essa mensagem é muito extraordinária, é a voz de Deus, você sabe disso, que Deus nos ajude, na mensagem tentando fazer um serviço para Deus sem ser da sua vontade, ainda, no parágrafo, no pregado, e também em 65, bem, eu já li isso aqui, esse que eu estava lendo, eu voltei a alentar, agora, seguindo nesse pensamento, na exposição das eras, na era de laodiceia, no parágrafo 43, diz o mensageiro, aqueles que dizem que o povo de Deus vai se unir por meio de uma revelação coletiva, eu desafio essa declaração, essa é uma declaração atrevida, inválida, em vista de Apocalipse 17, eu não estou negando que haverão, haverá pessoas, na última era, que profetizarão, e que seus ministérios podem ser e ainda serão corretos, pessoas com dons, como nós temos visto, mas que não que eles serão usados para unir a noiva, o que une a noiva é a mensagem, e que eles não serão mensageiros, eles não têm mensagem, a mensagem só vem do mensageiro, eu não nego que haverá profetas, como nos dias de Paulo, como houve um chamado ágabo, o ministério de Efésios 4 e 11, são cinco ministérios, o ministério quinto, entre eles, ali tem pastor, ali tem apóstolo, ali tem evangelista, ali tem profeta, mestre, mas não é o profeta da era, é um dom de profecia, são dons, não o profeta da era, o profeta da era é o profeta da dispensação que traz a palavra, então o momento está dizendo claramente aqui, no tempo de Paulo, que era o mensageiro da era, também tinha ágabo que era profeta, mas não para trazer a palavra, você não tem nenhum epístolo aqui de ágabo, você tem Paulo falando dele, que ele profetizava para edificação da igreja, não para trazer a palavra, é muito importante se prestar atenção a isso, que o profeta traz a palavra direta de Deus para o povo, amém? Então ele disse, profetizou uma fome, estou de acordo que essas coisas são assim, porém, eu nego, segundo a evidência infalível da palavra de Deus, ou da palavra que haja mais que um profeta mensageiro maior, aqui, aí você vê a diferença, é isso importante atentar para isso, um profeta maior, quer dizer, um profeta no sentido de trazer a palavra, um profeta da dispensação, que revelará os mistérios contidos na palavra e que ao mesmo tempo tem o ministério para converter o coração dos filhos aos pais. A única mensagem, quero que você preste muito atenção, a única mensagem que converte os corações das pessoas é a mensagem do Elias, é Malaquias 4, eu, qualquer outro pastor, qualquer outro ministro, seja ele apóstolo, seja ele o que for, pode se espedaçar, pode gritar, pode pregar, pode fazer o que quiser, se não pregar a mensagem, não converte, você está me entendendo? por isso se precisa pregar a mensagem, é isso que se precisa lembrar, no parágrafo 44 da mesma é laudicelis, o assim diz o senhor, permanece por meio da sua palavra, que não falha, e permanecerá e será vindicada, há um profeta mensageiro para esta era, baseando-me unicamente no comportamento humano, qualquer pessoa sabe que onde há muitas pessoas, há também opiniões divididas acerca de pontos menores de uma doutrina maior, na qual todos concordam, quer dizer, todos concordam, mas há pontos que vão divergir, quem pois terá o poder da infabilidade, quer dizer, há divergência nisto, naquilo, quem tem a infabilidade, diz o irmão Brané, a qual há de ser restaurada nessa última era, porque essa última era voltará a manifestar a noiva da palavra pura. Mas deixa eu parar aqui um pouquinho, ele disse que são poucos, não são muitos, dois aqui, um levado, outro deixado, aquele que estiver no telhado, não desce em casa. É algo, olha, você não pode ser seguidor da igreja, você tem que ser seguidor de Cristo. O que faz você estar junto é que você está em Cristo, o outro também está em Cristo, estão caminhando juntos. Você não tem também que condenar ninguém, mas você tem que viver a sua vida. Você tem que ter um testemunho real. E ele segue dizendo, isto quer dizer que teremos de novo a palavra como foi dada e entendida perfeitamente nos dias de Paulo. Vou lhe dizer quem terá esse poder. Será um profeta tão cabalmente vindicado que qualquer outro profeta em todas as eras, desde Enoque até hoje. você crê que é o irmão Brana que está dizendo. Eu escutei um grande pregador internacional de um outro país dizendo que o irmão Brana é menor do que Paulo. A questão também não é ficar discutindo quem é maior e quem é menor. Mas profeta tão cabalmente vindicado que qualquer outro profeta em todas as eras. Desde Enoque até hoje. Você entendeu? Então esse profeta porque ele é o profeta que traz a restauração de tudo como disse Jesus. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mateus 17 11 Atos 3 e 21 convém-se que o céu contém a Jesus até o tempo da restauração de tudo e que Deus falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio. Amém? Aleluia! Ele não necessitará falar por si mesmo. Deus falará por ele por meio da voz do sinal. Amém, Senhor Brana. Amém. Agora sim na mensagem ouvi, mas agora vejo, pregada também em 65, 1965, parágrafo 112. Agora, nós observamos aqui em Lucas, no capítulo 17, verso 30, que ele disse que nos últimos dias que o filho do homem se revelaria como ele fez um pouco antes Sodoma e Gomorra e as mesmas condições existiriam. Ele falou sobre Moisés, sobre queiram desculpar-me, não é Moisés que eu queria dizer, sobre Noé, mas sei que Noé, como o povo estava comendo, bebendo e assim por diante, casando, dando-se em casamento e então ele chegou. Ele disse, agora, como foi nos dias de Ló, então assim será, assim também será quando o filho do homem estiver sendo revelado. Agora, observe, o filho do homem foi revelado para o grupo de Abraão. Não é para todo mundo, não é? Há um povo que capta mensagem profética. como um homem, diz o profeta, ele foi revelado como? Como um homem. Um profeta na forma de carne humana. Um homem comum com poeira em suas roupas, Abraão chamou Elohim. Porque ele estava manifestando naquele caso lá, o profeta disse que Deus formou um corpo, mas hoje Deus toma um homem e se manifesta. você veja quão importante foi o ministério do irmão Brana que Deus não permitiu ele se contaminar. Ele não era convertido, ele não entendia nada de religião. Mas Deus segurou aquele menino. Tentou beber, não conseguiu, tentou fumar, não conseguiu, tentou ir a baile, não conseguiu. Deus segurou ele, porque ele não podia ter uma mancha, uma contaminação. não quer dizer que o irmão Brana era perfeito, não é isso. Ele era um homem também, mas coisas que compromete, comprometeria ele como ministro. Deus o segurou ele, por causa do tipo de ministério que ele iria trazer. Manifestar Hebreus 13,8, Jesus Cristo mesmo de ontem, hoje e eternamente, quer dizer, mostrando, ele disse, não sou eu, pessoas, é ele. Não era ele fazendo algo, era Jesus Cristo fazendo, usando um homem, através dele. Mensagem ainda do arrebatamento pregado em 1965, ele diz, parágrafo 137, 138, 139, nós vamos estar lendo agora. Porém, ninguém se colocava perante um profeta, porque ele era, ele era absolutamente a palavra de Deus, ele era aquela palavra em seu dia. você tem visto Deus refletir. Deus, você tem visto Deus refletir. Agora, Deus prometeu nos enviar isto novamente nos últimos dias, para trazer a noiva para fora desta confusão eclesiástica. A única maneira que isto pode ser feito, isto nunca será feito, a igreja não pode receber a Cristo. Nós, os pentecostais, nós não podemos levar esta mensagem na condição em que a igreja está hoje. Como vamos cumprir o tempo do fim na condição em que eles estão hoje? Quando cada um está contra o outro e tudo mais, eclesiasticamente, quer dizer, sobre os seus sistemas, ó misericórdia, Sr. Mombrana. E eu pergunto, ele não diria isso para nós também, misericórdia? É uma confusão, Sr. Mombrana. Acabou-se em denominações. e eu pergunto a qualquer historiador para dizer diferente. Toda vez que uma mensagem saiu na Terra e quando eles a organizaram, ela morreu ali mesmo. Não entenda que a mensagem se organizou. Nunca a mensagem será uma organização. os pentecostais fizeram a mesma coisa que todos eles fizeram. Os pentecostais saíram. Vocês, a sembra de Deus, quando os seus antepassados, mães, saíram daquelas organizações lá atrás, no velho concílio geral, gritaram e louvaram a Deus, falaram contra aquelas coisas e vocês se voltaram. Quer dizer, voltaram para o mesmo sistema, não é? Como um cão ao seu vômito e um porco ao seu espojadouro e fizeram a mesma coisa que eles fizeram e agora, tão eclesiásticos, vocês serram o coração. Quer dizer, a palavra serra é quase que está em espanhol, você encerra o coração, quer dizer, fecha o coração. Tem que ser, tem que se ter um cartão de companheirismo antes que se possa até mesmo associar-se com vocês, praticamente. Quer dizer, não tem um cartão ali, o grupo não pode se associar. Glórias a Deus. Só mais um pouquinho, não é? Ainda na exposição das eras, Maira de Sardes, parágrafo 38, diz o profeta. Não é suficiente que ele tenha se associado a si mesmo com toda a igreja. Está falando de Jesus. Que ele se associe, que ele abençoe, não é suficiente. Está aqui ele, maiúsculo, não é? O que vemos quando ele é visto em pé entre os setes, entre as sete lâmpadas de ouro? Nem também é suficiente que vejamos o ministério quíntuple de Efésios 4, apóstolos, profetas, mestres, evangelistas, pastores, porque em cada era a igreja se desviou. Ela não é somente o laicalismo, mas o clero. Os pastores estão errados tanto quanto as ovelhas. Tinha um homem de sua própria escolha, um após o outro. nenhum produziu o poder de Deus, nenhum habitando na palavra de Deus. Cada um deferindo, deferindo do outro perante ele e acrescentando o que deseja como se ele fosse Deus. Quer dizer, ah, isso aqui não está certo, é isso aqui, quer dizer, defer do outro e acrescenta. Deus não estará nele, mas ele está em sua melhor. Ele está em seu mensageiro e aquele que tiver a plenitude de Deus seguirá o mensageiro como mensageiro é seguidor do Senhor pela sua palavra. Você está vendo isso aqui? Bom, na verdade, está repetindo o que Paulo já disse na sua era. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Isto é na hora, na era de Sardes, Parágrafos 38, que ele está dizendo. Vou repetir aqui. Mas ele está em seu mensageiro e aquele que tiver a plenitude de Deus seguirá o mensageiro como o mensageiro é seguidor do Senhor pela sua palavra. Amém? Seguindo ainda um pouquinho mais aqui, na mensagem provando a sua palavra pegada em 64, parágrafo 236, eu acho que é só esse parágrafo, né? Jesus disse, como foi nos dias de Sodoma, agora observem, quando o filho do homem se revelar, não mais como uma igreja, não mais, a noiva é chamada, veja, naquele dia o filho do homem se revelará, para quê? Para ligar a igreja à cabeça, unir o casamento da noiva, o que leva essa noiva a casar-se com Cristo é a mensagem, o mensageiro. o chamado do noivo virá diretamente através disto, você está entendendo? Através do mensageiro, como eu estou dizendo. Quando o filho do homem descer, vier em carne humana, para nos unir os dois, para, melhor, para unir os dois, Cristo e a noiva, a igreja tem que ser a palavra, ela é a palavra, e os dois se unem. Para isso ser feito, será necessário a manifestação da revelação do filho do homem. Eu estou fazendo questão de ler bem lido o que o profeta está dizendo. não quero acrescentar comentários, apenas ler o que o profeta está dizendo. Não o clérigo, eu não, não, eu não, você está vendo o que eu quero dizer? É o filho do homem, Jesus Cristo, que descerá em carne humana entre nós e tornará sua palavra tão real que unirá a igreja e ele como sendo um, a noiva, então ela irá para o lar, para a ceia das bodas. Amém, diz o irmão Brana. Ela já está unida, veja, vamos para a ceia das bodas, não para as bodas, irmão Brana, para a ceia. Sim, de toda a carne de poderosos e porque todas as bodas do cordeiro chegaram, mas o arrebatamento é ir para a ceia das bodas. Quando a palavra aqui se une com as pessoas, quando a palavra se une com as pessoas e os dois se tornam um, e então o que faz isso então manifesta o filho do homem novamente, quer dizer, manifesta Cristo. Não é os teóricos da igreja, o filho do homem. Aleluia! nós temos um ancorador, nós temos um poste de amarra, nós temos a mensagem, ou o fulano diz, ou o beltano diz, ou vai ser, não, venha, voltemos a mensagem, vemos o que o mensageiro diz, nós temos uma responsabilidade, ou o que o mensageiro diz, veja, e o que ele faz agora, retorna, eu estou falando, lendo agora a mensagem, o desvelar de Deus, pregado em 64, parágrafos 73, faz questão de citar para ficar gravado, não é? E o que ele faz agora, retorna como filho do homem, então, daquilo, filho de Davi, vem o que eu, o quão, melhor, vem o quão perto estamos, filho do homem, filho de Davi, filho de Deus, ele está revelando, nos últimos dias, como filho do homem, de acordo com Malaquias 4, o Bambana diz, durante as eras, ele se manifestou-se como filho de Deus, trabalhando através da igreja, dos homens que não tinham profeta, mas que eles tinham que se revelar para o mundo todo, como filho do homem, como um profeta, como Cristo, num homem, porque ele tinha que dar a mesma oportunidade, o mesmo sinal que foi manifestado para a igreja hebreia, também tinha que ser manifestado para o mundo, o último sinal, conhecendo o segredo dos corações, nunca houve a não ser Jesus e o sétimo mensageiro tiveram essa expressão, esse dom especial de revelar o próprio segredo do coração das pessoas, você não viu isto, pode rodear o mundo, você vê homens com dons, profetizos, não dão profecias, tudo, mas não fazem isto, porque não pode haver imitação, não haverá, pode imitar, mas não sai, não dá certo, não é? Então ele vota, filho de Davi é o milênio, Cristo então no trono de Davi, governando por mil anos, não é? Malaquias 4, todo o restante das profecias pertence a esta hora, você está entendendo? Tudo pertence a esta hora, Malaquias 4, não mais tratou com a igreja depois que eles o colocaram para fora, Apocalipse 14 e 20, ele está batendo na porta, a sétima era, não mais tratou que eles colocaram ele para fora, do lado de fora, batendo na porta, algumas sementes predestinadas ainda estão lá e ele deve alcançá-las, o que bate na porta é a mensagem, você deve lembrar isso, ele está batendo na porta, eu um dia ouvi essa batida, não foi fácil, eu estava bem plantado ali na denominação e eu saí, você também o viu, saiu, porque é a voz batendo, mostrando que ele não está ali dentro, ainda que ele abençoa eles, mas ele não está ali dentro, ele está do lado de fora, ainda na exposição das eras da igreja, na era da, aqui é, na página 148, na era de Pérgamo, é no Paráus 58, note como Deus não moveu Israel ou deixou entrar na terra prometida, até que chegasse o tempo apropriado, ora, o povo podia ter pressionado Josué, o líder, e dito, a terra é nossa, vamos tomá-la, Josué, você está liquidado, você deve ter perdido sua comissão, você não tem o poder que você costumava ter, você costumava ouvir de Deus e conhecer a vontade de Deus e agir rapidamente, algo está errado com você, porém Josué era um profeta enviado de Deus e ele conhecia as promessas de Deus, assim ele esperou por elas, ele esperou por uma decisão clara de Deus e esperou chegar o tempo para se pôr em marcha, Deus colocou toda a liderança nas mãos de Josué porque ele tinha permanecido com a palavra, Deus podia confiar em Josué, porém não nos outros, desta maneira se repetirá neste dia final, Deus confia no mensageiro, o mesmo problema, as mesmas pressões, qual é as pressões? para te afastar da mensagem, para você crer numa interpretação, numa ideia. Eu vou ficar aqui, não dá para terminar, são várias citações, eu espero que isso tenha, apenas eu pensei, entre tantas coisas, eu pensei de fazer um relato, nós vamos seguir num outro culto, sobre esses assuntos que é tão importante, importante, mas a coisa, a coisa que devemos estar, vamos assim, que você deve ter em mente esta, veja o que disse o mensageiro, não é o que alguém disse, o que alguém pensa que o mensageiro disse, não, veja o que ele disse, como eu disse, há uma dúvida, não fique só numa frase, não fique só num parágrafo, há no contexto do que ele está falando, não, que Deus nos ajude, vamos nos colocar de pé, eu gostaria de nós cantar esse hino 255, 255, é, 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 não me lembro, não perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel, eu fecho a boca do leão, na cova estou com Daniel, sou eu aquele, ó, grande eu sou, e onde estás, também estou, não disse eu, há muito já, pedi, pedi, dar-se vos am, pedi com fé e com fervor, fervor, e vos darei o consolador, quem tem a fé de Abraão, o mundo sempre há de vencer, quem quer ter firme o coração, precisa igualmente crer, sou eu aquele, ó, grande eu sou, e onde estás, também estou, não disse eu, há muito já, pedi, pedir, dar-se vos am, pedi com fé e com fervor, eu vos darei o consolador, um terremoto e vento após, do céu um fogo e muito furor, ouviu Elias a minha voz, voz do eterno, voz de amor, sou eu aquele, e onde estás, também estou, não disse eu, há muito já, pedi, pedir, dar-se vos am, pedi com fé e com fervor, eu vos darei o consolador, um certo dia, Estevão viu, o céu aberto e viu-me a mim, apedrejado sucumbiu, mas foi fiel até o fim, fim, sou eu aquele, ó grande eu sou, e onde estás, também estou, não disse eu, há muito já, pedi, pedir, dar-se vos am, pedi com fé e com fervor, eu vos darei o consolador, firmado em mim, rocha eternal, assim jamais o crente cai, buscai o dom celestial, que vem da casa de meu Pai, sou eu, aquele, ó grande eu sou, e onde estás, também estou, não disse eu, há muito já, pedi, pedir, dar-se vos am, pedi com fé e com fervor, eu vos darei o consolador, amém, Senhor Jesus. Vamos orar ao Senhor, que Ele nos conduza a crer no que entendemos e também no que nós não entendemos, mas segurar no assíntese do Senhor. Pai celestial, amantíssimo Salvador, te agradeço Pai, por estar aqui na igreja nessa noite com teus filhos, com essa congregação que o Senhor tem permitido, caminhar com eles por essa geração já, alguns deles já, há uns 40 anos, e sabendo que estamos indo para algo melhor. Enquanto nós estamos aqui, nós estamos na batalha, mas quando nós chegar ali no final, então ali tudo será diferente. Oh Pai, as lutas terminarão, já não precisaremos nem mesmo de fé, só o amor estará ali, porque a fé é para crer no que nós não vimos, no que nós não vemos ainda e nem sentimos, crer somente na palavra do Senhor. Abençoa teus filhos, sustenta com a tua graça Pai, oh em nome do Senhor Jesus, nós oramos e os encomendamos Pai, sobre os teus cuidados, suplicando a graça e a misericórdia do Senhor sobre cada um. Abençoa este final de semana, as reuniões que vamos ter, amanhã também ali em Nova Petrópolis, domingo aqui as duas reuniões, que o Senhor com a sua graça seja manifestado entre nós Pai. É a nossa oração, no nome do Senhor Jesus. Abençoa teus filhos que estão também através da internet, o Senhor conhece cada um suas necessidades, se há pessoas doentes, manifesta teu poder curador Pai, trazendo teu renovo sobre cada um deles, pois Pai os colocamos nas tuas mãos, sobre os teus cuidados Pai, e para a tua glória. É a nossa oração, no nome do Senhor Jesus. Amém.